Olá! Hoje, dia 14 de novembro, é celebrado o Dia Mundial do Combate do Diabetes. Sou a Maria Elisa Carrijo Rodrigues, estagiária de nutrição do sétimo período da Unigoiás. Quero trazer para você uma maior compreensão sobre a diabetes, assim elucidando a relevância dessa doença que é causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina. Mas, o que é diabetes? O diabetes mellitus é uma doença crônica, provocada pela falta de insulina ou a incapacidade do organismo de utilizá-la adequadamente. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, pelas chamadas células beta, que controlam a qualidade de glicose no nosso sangue. Ela é basicamente a chave que abre a célula para a glicose entrar e virar energia. A glicose é obtida por meio dos alimentos que ingerimos diariamente. O corpo precisa da insulina para conseguir metabolizar a glicose adquirida nesse processo. E quando uma pessoa tem diabetes, ela não consegue utilizar a glicose adequadamente, provocando um déficit na metabolização. Nesses casos, são caracterizados por altas taxas de açúcar do sangue, de forma permanente, que é hiperglicemia, que é uma condição que pode provocar danos em órgãos, vasos, sanguíneos e nervos. Mas, provavelmente, você já ouviu o conselho de alguém, principalmente na infância, para não exagerar nos doces. Por isso, poderia provocar o diabetes. A doença sempre esteve atrelada ao consumo excessivo de açúcar, que é algo que faz algum sentido, sim. Mas esse não é o único fator determinante para o surgimento dela. Existem quatro tipos de diabetes, que é a diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional e pré-diabetes. A diabetes tipo 1, essa forma de diabetes, é resultado da destruição das células betas pancreáticas, que são as produtoras de insulina. Por um processo imunológico, ou seja, o próprio sistema imunológico da pessoa, ataca as células betas, levando à deficiência da insulina. Já a diabetes tipo 2, está incluída a grande maioria dos casos, cerca de 90% dos pacientes. A insulina é produzida pelas células betas pancreáticas, porém, a sua ação está dificultada, caracterizando um quadro de resistência insulínica. Isso vai levar a um aumento de produção de insulina para tentar manter a glicose em níveis normais. Quando isso não é possível, surge o diabetes tipo 2. Já a diabetes gestacional, é decorrente das mudanças hormonais, podem ser transitórios ou não. Ao término da gravidez, a paciente deve ser investigada e acompanhada. O pâncreas, consequentemente, aumenta a produção de insulina para compensar. Na maioria das vezes, ele é detectado no terceiro trimestre da gravidez, através de um teste de sobrecarga de glicose. Já a pré-diabetes, é uma condição caracterizada pelo nível de açúcar no sangue, acima do normal, mas não é o suficiente para ser diagnosticado como diabetes. Serve de alerta, pois indica um risco de doença se desenvolver. Alguns fatores de risco para desenvolver a diabetes são presença de pessoas com diabetes na família, sedentarismo, obesidade, hipertensão arterial e idade acima de 45 anos. Já o tratamento do diabetes pode ser feito de duas formas, tanto com insulina quanto a medicação oral. Além de uma alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processados, evitando o consumo de ultraprocessados, que são ricos em gorduras, sal, açúcar, aditivos químicos. Ter uma vida fisicamente ativa e uma alimentação saudável é fundamental, tanto para prevenir quanto para controlar o diabetes. A Uni Goiás é completa e estamos com o vestibular aberto. Ensino com qualidade é aqui.